Olá pessoal, aqui nós temos o resultado de enraizamento de galho de limão usando a técnica da alporquia. Você observa aqui que foi usado a areia de construção para enraizar esse galho, foi usado também uma parte de uma garrafa pet, você observa que o galho já tem uma grande quantidade de raízes, olha, esse aqui é um galho de limão taiti, aí agora já é possível cortar esse galho desse local e já fazer o plantio em um saquinho ou em um vaso, por exemplo. Você observa que é um procedimento muito simples e que facilmente você consegue aí enraizar galhos de limão taiti. Para você que quer aprender o passo a passo de como enraizar galhos de limão, de laranja ou de outras plantas frutíferas, utilizando essa técnica da alporquia, eu vou deixar o link deste vídeo na descrição. Aí agora é só cortar esse galho desse local e fazer o plantio no saquinho. Esse, por exemplo, aqui eu vou fazer o plantio no saquinho e quando a planta já estiver mais desenvolvida, é que eu vou fazer o plantio diretamente no solo. Aí antes de fazer o plantio desse galho de limão no saquinho, eu vou tirar a maior parte dessas folhas para poder fazer o plantio. O plantio também pode ser feito no galho no vaso. Para essas imagens aqui é possível ver melhor a quantidade de raízes que tem nesse galho de limão. Veja como vai ficar após tirar a maior parte das folhas. Fiz o plantio no saquinho. Aí agora é só regar uma vez ao dia, deixar em um local de sombra parcial. Aí quando a planta já estiver mais desenvolvida, com a maior quantidade de raízes, aí já será possível fazer o plantio diretamente no solo. Então pessoal, eram essas as informações. Se você gostou deste vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Obrigado pela sua atenção. Forte abraço e até a próxima.